Acontece hoje aqui na GEPAL a confraternização dos policiais civis 2018 Era uma festa que era para ter acontecido no mês de abril, mês do policial Mas devido as manifestações da categoria, nós achamos melhor por bem acontecer nesse mês e no dia de hoje Nós estamos aqui para confraternizar a família policial, a união da família policial É o momento de reencontrar os amigos, de confraternizar Música 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 Música